O decreto legislativo que foi aprovado pela Câmara também definiu a pergunta que será feita neste referendo. Você é contra a proibição da comercialização de armas e munição em todo o território nacional? A votação será obrigatória e também servirá para o recadastramento dos títulos eleitorais. O referendo será realizado no dia 23 de outubro. Além do referendo, também foram tratados outros 20 projetos numa maratona de votações da Câmara. Eu estou aqui com o presidente da Câmara, deputado Severino Cavalcante. Presidente, boa noite. Que dia, hein? Boa noite. É uma satisfação muito grande em que eu estou sentindo que a Câmara vai votar à sua normalidade. Nós iremos votar matéria de suma importância para a população. E com isso nós vamos dar uma nova impressão para o povo brasileiro de que a Câmara dos Deputados trabalha, trabalha e trabalha. O senhor pode adiantar alguns dos próximos projetos mais importantes que entrarão em votação no plenário? Temos vários projetos aí, inclusive a reforma tributária, que deverá ser votada dentro de pouco tempo. Temos a reforma tributária, a reforma política, temos a... Não dá para o presidente, você vai ter paciência. Tá certo, presidente. Tudo bem. Fabiana.